A insensatez que você fez Coração mas sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor Um amor tão delicado Ah, por que você Foi fraco assim Assim tão desamado Ah, meu coração Que hoje em um campo Não merece ser amado Vai, 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 vai O homem que diz dor Não dá Porque quem dá mesmo Não diz O homem que diz vou Não vai Porque quando foi já Não quis O homem que diz sou Não é Porque quem é mesmo é Não sou O homem que diz dor Não dá Porque ninguém tá quando quer Coitado do homem que cai No canto de oçanha traidor Coitado do homem que vai Atrás de mandinga de amor Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não vai Não vai Que eu não sou ninguém Vem conversa, vem esquecer A tristeza, a tristeza Olha só, você falta ver Estrela, estrela, estrela Na mãe, na mãe, na mãe Ligo o seu minho saravá Chamo-me, mandou-lhe dizer Se é canto de oçanha, não vá Que muito vai se arrepender Pergunte pro seu orixá Amor só é bom se doer Tomara que você volte depressa Que você não se despeça Nunca mais no meu carinho E chore e se arrependa E pense muito Que é melhor se sofrer junto Que viver feliz sozinho Tomara que você volte depressa Tomara que você volte depressa Que você não se despeça Nunca mais no meu carinho E chore e se arrependa E se arrependa e pense muito Que é melhor se sofrer junto Que viver feliz sozinho Tomara que a tristeza te convença Que a saudade não compensa E que a ausência não dá paz O verdadeiro amor De quem se ama Desce a mesma antiga trama E não se desfaz E se arrependa e se arrependa Quem é homem de bem Não trai o amor que lhe quer Seu bem, quem diz muito que vai Não vai, assim como não vai Não vem quem de dentro de si Não sai, vai morrer sem amar ninguém O dinheiro de quem não dá É o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não cai se um dia ele cai Cai e vem Caboara me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Pirimbal me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza, camarada Quem é homem de bem Quem é homem de bem Não trai o amor que lhe quer Seu bem, quem diz muito que vai Não vai, assim como não vai Não vem quem de dentro de si Não sai, vai morrer sem amar ninguém O dinheiro de quem não dá É o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não cai se um dia ele cai Cai e vem Até a próxima Legenda Adriana Zanotto